Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Hoje vamos iniciar uma nova playlist aqui no canal. Já temos muitas playlists que são ricas para você com as convenções reformadas, com muitas aulas interessantes. E agora, mais uma playlist para enriquecer ainda mais o conteúdo do canal Cultura Reformada. E o título da playlist será justamente Batismo Reformado. E por que eu vou falar sobre isso? Por que criar uma playlist só sobre esse assunto de batismo? Justamente porque este é um assunto que nunca parou de ser debatido. Isso continua e cada vez mais com insistência no nosso meio. E eu tenho notado aqui, tendo um feedback do canal, que toda vez que eu trato, por exemplo, do assunto batismo ou batistas não são reformados, sempre aparecem irmãos respondendo, reivindicando que eles são reformados. Ainda que eu já tenha dito muitas vezes que a tradição reformada é muito específica. E nós não reconhecemos historicamente os batistas como reformados. Alguns entendem que isso é uma mera posição pessoal minha. E eu quero mostrar que não. Inclusive, muitos desses batistas, que não são nossos irmãos, acabam tratando como se o pedobatismo fosse uma prática sem base bíblica. Não fosse bíblico, como se fosse um mero dogma que veio do nada. Ou então que nós simplesmente copiamos os católicos romanos. O que é, na verdade, um pensamento bem falacioso, um argumento falacioso. Essa falácia, ela permanece no Brasil. Ou por má intenção mesmo, por desonestidade, ou por ignorância. E eu sei que muitas vezes é por muita ignorância mesmo. Infelizmente, o que as pessoas conheceram de fé reformada no Brasil veio de uma maneira muito errada, distorcida. Por exemplo, o que veio pra cá de fé reformada recentemente é algo diluído, misturado. É o que não é amarrado às confissões. Não é amarrado à tradição da igreja. É uma coisa realmente solta, meio freestyle mesmo. E isso realmente incomoda bastante, porque existem cristãos reformados sérios, confeccionais, e que mantêm, com certeza, a confeccionalidade desde o século XVI. Mantendo aquilo ali ainda. E essa tradição continental, por exemplo, que no Brasil é pouco conhecida. Quando se fala de reformados aqui, o pessoal pensa ou prebiterianos, ou então batistas particulares que se chamam de reformados também. O que é um erro, tá bom? A tradição reformada, ela é muito ampla, na verdade, rica, e ela tem características sólidas, que não mudaram com o tempo. Então, não faz sentido realmente um batista querer ser reformado. Eu não vou reconhecer, porque eu vou me manter fiel à história das igrejas reformadas, ok? Esse é um ponto muito importante pra compreender, certo? Então, há diferença sim, inclusive entre nós, os prebiterianos, por exemplo, né? Há diferenças claras, certo? Mas ainda que haja diferenças de contexto, digamos assim, de aplicações por causa de contextos, ainda assim há características nos reformados que permanecem sólidas, tá? E isso toca nos prebiterianos e até nos congregacionais, mas não nos batistas. Isso é muito importante. Para que as pessoas, então, tenham conhecimento dessas coisas, não é? Inclusive possam pensar ou até entender melhor do porquê que nós batizamos crianças, não é? E como é que nós entendemos essa questão do batismo e como isso está ligado intensicamente à teologia do pacto reformada e não àquela reformulada pelos batistas, não é? E também na teologia da salvação, tudo isso, então, será trazido nessa playlist para a compreensão dos irmãos. Por isso mesmo, não é? Aproveitem, divulguem essa playlist, tá bom? Porque eu vou estar trazendo vários artigos de pastores reformados, estrangeiros também, certo? Vou estar lendo, fazendo vídeos com vocês aqui, lendo, na verdade, e comentando para que vocês possam saber que não é uma posição pessoal, isolada, minha, tá? Não é somente isso. Eu estou falando a partir da história, a partir da tradição reformada, certo? Então, eu quero trazer fundamentação histórica para vocês também. E, é claro, obviamente bíblica, não é? Então, haverá muitos e muitos artigos para serem lidos aqui, sem contar que, enquanto eu vou fazendo esse tipo de trabalho, eu vou preparando aqui o meu escritório, transformando o escritório com o apoio de vocês, é claro, para realmente começarmos um podcast. E eu quero muito nessa playlist, não é? Trazer muitos pastores reformados para falarmos abertamente sobre esses assuntos. Inclusive, não é? Trazendo tudo o que é de questionamento aqui no canal a respeito do assunto para que os irmãos também possam conversar, para que vocês saibam, não é? Para que vocês saibam que eu não falo sozinho, não é? E que os irmãos que são realmente confeccionais reformados, de igrejas reformadas, também pensam assim como eu, tá? Então, por isso, se inscrevam no canal, aproveitem e espalhem em geral essa playlist, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, que, na verdade, será o primeiro sobre o assunto do batismo. Valeu? Muito obrigado.